O estádio da Serrinha se transforma numa grande arena. Mais de 7 mil torcedores presentes para ver o duelo entre Goiás e Curitiba. Mas antes da batalha, uma homenagem para a imperatriz da sofrência, Marília Mendonça, e o imperador Iris Ezente, que morreram recentemente. No campo de batalha, os gladiadores lutam por uma vaga na elite do futebol brasileiro. Montam uma formação de defesa eficiente, que neutraliza o ataque inimigo. Até que Rezende se infiltra no campo do adversário. Wilson aparece como um escudo para evitar o golpe fatal. Os guerreiros do coxa continuam fazendo uma barreira de proteção que dá certo. E quando infiltram no território de Itadeu, ele consegue eliminar o perigo. A formação do ataque esmeraldino continua pressionando o inimigo. Mas os golpes não são certeiros. Passam longe de vencer a disputa, de eliminar a grande batalha. Na virada do campo de batalha, os guerreiros esmeraldinos enfrentam o inimigo de frente. Ensaiam um ataque certeiro. Até que Davi Duarte usa a cabeça como arma e dá o primeiro golpe fatal depois da cobrança de escanteio. Porque o segundo vem logo em seguida, nessa cobrança de falta. Bruno Mezenga, usando a mesma arma, golpeia o Wilson pela segunda vez. Mas o coxa ainda encontra força para revidar. No território, o inimigo lança todos os ataques, onde nem Itadeu consegue evitar o golpe certeiro. Os guerreiros do Goiás continuam tentando eliminar qualquer reação do adversário. O que deixa o confronto tenso, onde a rivalidade quase chega ao extremo. O tempo passa e a pressão para vencer a batalha aumenta. Até que tudo chega ao fim, confirmando que a Arena da Serrinha tem dono. Fim de jogo e os torcedores não deixam o estádio da Serrinha. E eles têm motivos de sobra para comemorar a conquista desses três pontos importantes com os jogadores. Agora faltam mais três jogos. São novas três decisões. São novas batalhas que o Goiás precisa vencer para garantir o acesso para a Série A do Brasileiro.